Deputado Gleicon Franco e Céline de Citrossel, que registrem no terminal o seu registro biométrico. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimentos dos deputados, da deputada Marília Campos e do deputado Coronel Henrique. A deputada e o deputado requerem, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, seja informado ao presidente dessa casa o tema elencado abaixo, que foi indicado por essa comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, metrô, metrôminas e utilização de trilhos para o transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte e revitalização da malha ferroviária de Belo Horizonte até Mariana. Perspectiva do CEINFRA sobre gestões junto à MRS Logística e a mineradora Vale para a implementação de um trem de passageiros entre Barbacena e o Museu Cabangu, em Santos Dumont, tendo em vista o potencial turístico da região e a pré-existência da linha férrea. Em votação, o requerimento. Os deputados estão de acordo, permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento. Dizendo aqui ao deputado Gleicon Franco, apesar de não fazerem parte dos lotes da região metropolitana, o conselheiro Lafayette faz parte, nós podemos aproveitar esse encontro para, além desse tema, discutir os outros temas também. O senhor vai poder colocar a sua grande luta por conselheiro Lafayette e o nosso relator também, a luta por Viçosa. O deputado Raul Belém vai falar de Araguari, do Triângulo, e o deputado Celinho do Citroxel falará pelo Vale do Aço, sem dúvida, não é mesmo? Sobre a mesa de requerimentos dos deputados, o deputado Celinho, já tem a assinatura do deputado Celinho aqui, já tem, dos deputados, falta só o deputado João Leite, na verdade. Os deputados requerem, a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública com a presença do Ministério Público Federal para discutir o calendário de liberação da multa aplicada à mineradora Vale, em razão do abandono das linhas férreas concedidas, bem como a metodologia de aplicação da mesma. Nós estamos falando, então, da multa aplicada à Vale pelo abandono das linhas, no valor de 680 milhões. Interessa o deputado Gleicon Franco, porque é um dinheiro que pode ser utilizado para além de Miguel Burnier para Ouro Preto, Miguel Burnier para Conselheiro Lafayette. Interessa o deputado Raul Belém também para a recuperação, especialmente o novo trajeto da ferrovia na Serra do Tigre, onde atrasa todo o encaminhamento da carga na região do deputado Raul Belém. O deputado Celinho do Cintro Ocel, na guerra dele pelo Vale do Aço também interessa que recursos que eles possam também, dessa multa, serem encaminhados. Está em votação esse requerimento? Na votação vale encaminhamento da votação, mas os deputados, então, fiquem com essa memória, com a memória importante. Nós teremos, então, o doutor Fernando Martins aqui, que é o procurador federal titular dessa ação, já decidida pela Justiça. Nós estamos num processo de execução, e o juiz espera apenas o entendimento para a destinação desses 680 milhões para a recuperação ferroviária de Minas Gerais. Está em votação, então, os deputados estão de acordo, permanece como se encontra, está aprovado. Os deputados também, Raul Belém, Gleicon Franco, e Céline Sintrocel, solicitam a audiência pública dessa comissão com a presença do superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, em Belo Horizonte, Miguel da Silva Marques, para a apresentação dos projetos ferroviais da Companhia para a região metropolitana de Belo Horizonte. Estive com o vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, para encaminhar a votação na CBTU. Nós ficamos muito impressionados. Nós temos uma tarifa em Belo Horizonte. Hoje, Belo Horizonte, dá um grande lucro para a CBTU no Brasil. Onde que o lucro é aplicado? Em Recife, João Pessoa e Natal. Natal e João Pessoa, a tarifa é R$ 0,50. Então, a região metropolitana de Belo Horizonte subsidia a tarifa de João Pessoa e de Natal. Nós amamos aqueles estados, aquelas cidades, e subsidiamos Recife também. O CBTU está no Rio de Janeiro e também está em Recife, e Belo Horizonte você tem, na verdade, uma superintendência apenas. A presidência está no Rio de Janeiro. Registo com prazer a presença do vereador Tenente Freitas, de Mariana. Nós vamos informar daqui a pouco, Tenente Freitas, convido para estar aqui conosco, aqui dentro. Além de tudo, o Tenente Freitas é o líder da Guarda Municipal de Mariana e tem feito um trabalho para preservação dos trilhos, dos dormentes, das estações naquela região. Nós vamos ter, então, no dia 22, às 18 horas, em Ouro Preto, com a presença do Tenente Freitas, nós vamos ter, então, uma audiência para tratar da linha Belo Horizonte Mariana, passando para Ouro Preto. Está em votação, então, esse requerimento. Vai ser importante a presença do doutor Miguel da Silva Marques aqui conosco. Os deputados estão de acordo, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Requerimento também dos deputados, Raul Belém, Gleicon Franco e do deputado Celino Cintrossel, suas excelências, requerem, seja realizada a audiência pública dessa comissão para conhecer as tecnologias utilizadas pelos fabricantes de trens regionais e suas experiências na utilização das mesmas em outros países. Nós temos, no Brasil, hoje, muitos fabricantes de vagões leves, não são mais esses vagões pesados, antigos, são vagões leves que podem ser utilizados nesses trens metropolitanos, nos trens de passageiros, no sonho do deputado Raul Belém de ter um trem de Araguari, passando por Belândia e indo a Uberaba. Araguari dando uma colher de chá para essas cidades, não é? Indo em direção a essas cidades. Do deputado Gleicon Franco também, que deseja Belo Horizonte com a serela faética, que ele não está aguentando mais a BR-040, não é? E do deputado Celino Cintrossel, que quer um trem noturno, da Vale, de Patinga a Belo Horizonte, de Valadares, de Vitória a Belo Horizonte, para que ele possa dar uma descansada. A vida dele não é fácil, às vezes gasta sete horas de Patinga a Belo Horizonte, nessa rodovia 381. Está em votação o requerimento. Para encaminhar a votação, deputado Celino Cintrossel. Presidente, eu só gostaria de deixar registrado. A gente tem sempre feito esse apelo aqui, nessa comissão presidida por V. Exª, no que trata de toda a questão das ferrovias do nosso Estado de Minas Gerais e do Brasil. Mas quero dar um dado aqui muito importante. a estrada de ferro Vitória Minas, deputado Gleico, no ano de 2018, ela recebeu, com um único horário de trem, transportou 1 milhão e 100 mil passageiros. Isso são dados oficiais que nós conseguimos pegar junto à Vale do Rio Doce, que opera essa linha com o transporte passageiro, e está publicada esta informação. E, com mais um horário, que nós estamos defendendo, que nós estamos querendo, todos esses municípios assistidos ao longo da estrada de ferro Vitória Minas, todos os municípios, transportou, com esse único horário, 1 milhão e 100, o nosso apelo é para que seja liberado mais um horário. E, com certeza, nós vamos dar a toda essa população, a toda essa sociedade, a condição de usar mais o transporte passageiro por linha férrea, e a tudo que essa comissão está defendendo, para Brumadinho, para o Sul, para todas as regiões do nosso Estado. Então, nós temos aqui o prazer de aprovar esse requerimento, dar o nosso voto favorável, justamente na busca desses investimentos tão importantes para o nosso Estado. Muito obrigado. Está em votação. Os deputados estão de acordo com o requerimento permanente como se encontram. Está aprovado o requerimento. Eu queria dizer do número impressionante apresentado pelo deputado Célio Líndio Sintrossel, 1 milhão e 100 mil passageiros transportados, e eu imagino que, neste ano de 2018, nenhum acidente. Enquanto a 381, toda hora nós perdemos alguém ou ficamos com alguém com sequela e vai para o benefício de prestação continuada. É questão da poluição. É, fora poluição, aquecimento. O deputado Raul Belém, nosso líder de Araguari, do Triângulo Mineiro, tem a palavra. Muito obrigado, presidente. O deputado Glaicon Franco, Célio Sintrossel, prazer estar compondo aqui a comissão de ferrovias. Eu trago hoje, presidente, dois requerimentos para serem lidos. O primeiro, o deputado que aí se subscreve, vem requerer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 de regimento interno, seja realizado audiência pública no município de Araguari para debater o patrimônio ferroviário Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, bem como os investimentos para o transporte sob trilhos na região, com o objetivo de promover o turismo regional e ampliar as alternativas de transporte de passageiros. Esse vem, a gente vem aqui materializar aquilo que a gente vem conversando aí desde o princípio, da necessidade de nós buscarmos uma melhoria na região, que hoje a concessão da VLI é extremamente utilizada para a questão do transbordo de grãos na região, mas nós sentimos que nada tem sido feito em relação ao transporte de passageiros e existem muitas linhas ali que estão subutilizadas, que poderiam estar, como o deputado Celino deu o exemplo aqui, a quantidade de passageiros que tem utilizado com segurança apenas uma linha, da mesma forma, aquela região ali de BR-050, 365, que são rodovias extremamente perigosas, poderiam estar sendo utilizados o transporte de ferrovias. Então, a gente solicita que possa ser feita essa audiência pública, senhor presidente. E mesmo, a gente sabe que determinação da casa, devido ao enxugamento de gastos, que se não puder ser feito em Araguari, nós faremos essa reunião aqui e traremos todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba as autoridades competentes para discutir esse tema tão importante. Uma outra questão também, que eu já falei com vossa excelência, estou colocando hoje como requerimento, é a solicitação de uma audiência pública para debater junto à VLI multimodal SA a possibilidade de investimentos na região do Triângulo Mineiro como compensação de danos materiais, sociais e ambientais pela empresa. Talvez as pessoas se perguntem, mas a empresa faz o transporte ferroviário, ela não tem qualquer tipo de dano. Muito pelo contrário, Araguari, por exemplo, tem um pátio de veículos, de caminhões, que chega a ter mil caminhões por dia, dentro de um bairro da cidade, e aquilo ali aumentou o uso de drogas, da criminalidade naquele bairro, prostituição, vários problemas que têm ocorrido ali, fora os acidentes, os danos nas rodovias, nos asfaltos pela cidade de Araguari. Então, vários problemas que não foram tratados. Uma questão que eu trago aqui, e que isso a gente tem como provar, é uma parte do Distrito Industrial de Araguari que nós tivemos que refazer com o recurso do município de Araguari, que a responsabilidade do dano é total da VLI. E Araguari, infelizmente, ficou sem esse recurso. Nós tivemos que investir para não deixar o Distrito Industrial de Araguari sem condições de transitar, mas, infelizmente, a VLI não veio com nenhuma compensação em relação a esses estragos. Então, eu conto muito, presidente, com a força dessa comissão para a gente tratar de possíveis compensações em relação a esses danos causados pela VLI. Nós temos, então, em Araguari, deputado Raul Belém, esse é um embarque de carga que acontece dentro da cidade? É um entrocamento ferroviário. É um terminal de carga. Os caminhões levam para colocar os grãos. Exatamente. A VLI é proprietária do transbordo de grãos. Então, os caminhões ficam ali num pátio e, desse pátio, eles são chamados para fazer a descarga desses caminhões. E, nesse trajeto, onde tem esses estragos todos e a VLI nunca entrou com qualquer tipo de compensação. E, assim, a questão do estacionamento também, eu vejo que é uma responsabilidade da própria VLI, já que ela credenciou o estacionamento para poder fazer esse trabalho de triagem. Então, assim, mas, absolutamente nada foi feito pelo município de Araguari. Os estragos estão lá, a prefeitura já resolveu uma vez, o Ministério Público está ciente disso, sequer eles tapam buraco nesse trajeto. Então, assim, e isso vem acontecendo, acidentes, vem acontecendo inúmeros problemas, a parte também onde ficam os caminhoneiros é extremamente desumana, porque o pessoal não tem um local ali de acolhimento, não tem um posto médico, não tem absolutamente nada. Então, assim, é uma... sobra para o município de Araguari arcar com essas questões todas. A solicitação de Araguari seria que esse embarque ou desembarque fosse feito fora da cidade? Que fosse feita na... Eles têm uma estrada própria da VLI que liga a 050. Então, que fosse feito nessa estrada, que foi construída com essa finalidade. Então, assim, de uma... nos causa uma estranheza muito grande que hoje eles... os caminhões passam por essa estrada, passam na porta da VLI, entram para dentro de um bairro de Araguari para poder estacionar num dado, num devido estacionamento. Isso, inclusive, assim, nos gera uma estranheza enorme, já que eles têm tantos outros lugares que são lugares acessíveis para colocar esse pátio e mantém esse pátio há anos em Araguari, causando todo esse embaraço lá para a localidade e para a cidade. Nós vamos aguardar, então, essa audiência e, claro, que, para a frente, merece uma ação do Ministério Público Federal, em proteção à população de Araguari. Por outro lado, eu queria sugerir ao deputado Raul Belém que o deputado solicitasse sua assessoria para que fizesse um vídeo, um vídeo de tudo isso que o senhor descreveu aqui, mostrando esse lugar e mostrando essa outra estrada que a VLI poderia utilizar, para, no dia, apresentarmos esse vídeo aqui com a presença da VLI e o senhor mostrando, além desses números também, as imagens desse impacto que acontece em Araguari, com essa quantidade de caminhões transitando, trazendo insegurança, acho que seria interessante. Está, então, em votação os requerimentos propostos pelo deputado Raul Belém. Se os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos propostos pelo deputado Raul Belém. Indago aos deputados se ainda tem alguma proposta a ser apresentada. vereador Tenente Freitas, muito bem-vindo. Queremos que o senhor continue com esse trabalho de preservação das linhas e das estações, viu? O senhor quer fazer uso da palavra, só a manifestação? Muito obrigado. Dia 22 estará conosco em Ouro Preto. Já está funcionando aí, Tim Maia, está funcionando lá? Já tem som aí, Tenente Freitas? Uma saudação aí para a comissão. Obrigado, deputado. Desejar boa tarde à comissão, aos deputados do Celinho, votado lá na nossa cidade também, no amigo Anderson, do sindicato lá, tem uma amizade, deputado Gleico, e Gleico, que também tem votantes lá na nossa cidade, Mariana, temos eleitores lá também. Agradecer a possibilidade de estar fazendo parte aqui nesse momento, deputado, e Mariana tem, com certeza, espera, inclusive, muito dessa comissão, pelo fato de termos lá nossas ferrovias, existe uma esperança muito grande de que nossas ferrovias também retomem, e temos potencial, não só até a cidade de Mariana, mas eu ainda vejo potencial até mesmo indo a outras cidades, como Ponte Nova, que já existiu, e nós temos lá hoje nossas estações, o deputado João Leite já conhece algumas, várias estações que estão lá paradas, e temos um caminho todo que pode ser reaproveitado, Mariana tem um potencial muito grande, então a gente acredita muito nisso, e quem sabe essa comissão consiga cada vez mais, continue fazendo esse trabalho, a gente sabe do que ocorreu no país recentemente, principalmente com a greve dos caminhoneiros, eu acho que essa comissão passou a ter um papel fundamental depois do que ocorreu, e demonstra para toda a nossa sociedade que existe uma preocupação dessa casa em cuidar desse patrimônio, que é um patrimônio diferenciado, e principalmente, como o senhor chamou a atenção do deputado João Leite, referente principalmente à questão da segurança também no transporte, não só de pessoas como cargas, mas a segurança também que pode trazer as nossas rodovias, que hoje a gente sabe o que ocorre, então a gente tem muito a agradecer, agradecer pela presença, estaremos lá presentes já 22, com certeza, participando dessa audiência em Ouro Preto. Obrigado, presidente. Obrigado, Tenente Freitas, Tenente Freitas, nosso deputado municipal de Mariana, se transformou no ícone da defesa das linhas, dos trilhos abandonados, dos dormentes, das estações, é um exemplo para todos nós mineiros preservarmos a nossa história. Parabéns, estaremos juntos nesse dia. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do vereador Tenente Freitas de Mariana, nossa primeira capital, leve o nosso carinho para a nossa mãe maior, Mariana, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.